Olá, sou Carol Moura e vim atualizar mais um boletim epidemiológico aqui na cidade de Aguas Lindas de Goiás. Casos confirmados 9.606, casos recuperados 9.210, casos descartados 1.086, óbitos confirmados 325, doses aplicadas mais de 210 mil doses. Como você pode observar, a movimentação nesse ponto está super tranquila. Então aproveite, venha se vacinar e acompanhe a TV em torno. Postaremos informações a qualquer momento sobre o boletim epidemiológico.